Fala pessoal, tá começando mais um vídeo no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, roda a vinheta e bora pro vídeo! E o assunto do vídeo de hoje vai ser o mistério sobre o triângulo da bermuda, né pessoal? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar o vídeo! Como vocês veem aí, eu já cheguei de viagem, né? Que no vídeo anterior eu falei, né, que não ia ter vídeo porque eu tava fazendo estágio e tal e eu não tava em casa, eu tava de viagem. Então eu já cheguei e eu vou tá contando sobre o mistério do triângulo da bermuda pra vocês e é isso aí, vamos lá começar o vídeo! O triângulo da bermuda é o pior causador de queda de avião e de afundação de embarcações e fica localizado nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e bermuda. Que também é um lugarzinho aí nos Estados Unidos, né, que fica praticamente dividido. Nesse triângulo da bermuda acontecem várias quedas de avião e várias afundações, né, de embarcações. Agora por que? Ninguém sabe até hoje, falam que é um mistério que tem por lá. Houve relatos de várias pessoas dizer que o triângulo da bermuda é um lugar muito assustador, né, e assombrado, mas na verdade não é isso que acontece por lá. O que o povo realmente sabe é que o triângulo da bermuda já foi responsável por queda de mais de 100 aeronaves e várias outras embarcações. Cientistas fizeram testes para saber o que realmente acontecia e conseguiram descobrir uma lógica que pode convencer muitas pessoas e pode não convencer também muitas pessoas. E o que trouxe a lógica, né, e o que trouxe também a resposta das embarcações afundadas são as suas ondas que acontecem por lá, que acontecem em poucos períodos, mas que são bem perigosas. E porque essa onda tem 30 metros de altura, bem pequena, né. Então, essas ondas é responsável por afundar várias embarcações e assustam várias pessoas, porque 30 metros de altura não é baixinho não, pessoal. E aí elas conseguem, né, engolir uma embarcação facinho, facinho, facinho. Então, pessoal, esse foi o mistério, né, sobre o triângulo da bermuda. Se vocês acharem uma lógica que possa corresponder sobre essas tragédias que acontecem, né, fala aí nos comentários. E também dê sugestões de vídeo, vá falando aí, vá dando ideia sobre vídeo e fala no meu Instagram, que tá passando aqui na tela. E é nóis, eu vou ficando por aqui, é... voltei, tô aqui de novo pra falar que vai ter vídeo, só não ser essa semana que eu vou pra escola, né. Que, como vocês sabem, eu passo meio período fora e meio período em casa. Então, eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o like que eu falei no começo do vídeo. E é nóis, galerinha! E é nóis, galerinha!